Fala aí pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou o meu primeiro vídeo, dessa vez eu vou estar ensinando como encerrar chamadas usando o botão Lir e Desliga. É, você vai apenas clicar aqui e vai desligar a chamada. Então vamos lá, você vai vir aqui em Contrações, depois você vai rolar lá embaixo e vai vir em Acessibilidade. Vai rolar para baixo um pouco e vai vir aqui e encerrar chamadas com o botão Lir e Desliga. Se essa opção estiver desativada, opa, se a opção estiver desativada, você vai ativar e pronto. Muito simples, né gente? Então, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e mate sininho para não perder novos vídeos. Vou cuidar cada um de vocês, seus estudos são incríveis. Então, tchau e até a próxima. Tchau.